Bom dia, meus anjos! Vamos para mais um dia de trabalho e mais um dia de gravação. Hoje eu vou trabalhar na Park Avenue. Eu acho que vai ser retirando pichações ali na Park Avenue em Manhattan, um dos blocos mais caros aqui de Nova York. Para morar lá tem que ser milionário. Vem comigo. Vem dentro. Bom dia, Nova York! Olha o prédio que estão postando aqui. Bichão grande, hein? Estamos na Park Avenue, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Esse aqui é o prédio do Grand Central. Acho que é isso mesmo. Embaixo é a estação de ônibus, né? A rodoviária de Manhattan, Grand Central. E aquele prédio ali foi construído novo. Acho que ele não sei nem se acabou, mas olha como está bonito ele, olha. E hoje a gente vai trabalhar por aqui, na Park Avenue. Vamos trabalhar na área dos ricos hoje. Cansado de para a área do Bronx. Mudar um pouquinho para a área dos ricos aqui. Apesar que para mim é tudo igual, né? Só mudar a roupa e a conta bancária. Mas vamos que vamos. Aí, ó. Construção não para, ó. Novo banco, ó. M... MT. MT, ó. Bank. Eles fecham um banco e abrem outro. Vai, vai direto. Vai direto. Atravessar para o outro lado. Vai, pode entrar. Vai. Aqui nesse tunelzinho aqui, a gente atravessa para o outro lado. A gente está na parte East. Né? E a gente está indo em direção Downtown. Baixando as ruas. Já pintamos aqui, ó. Tiramos grafite aqui, ó. Daqui, ó. A gente está em cima do terminal agora. Terminal da Grand Central. Grand Central Terminal. Famosíssimo. Todo mundo que vem aqui tem que ir lá dentro tirar foto. Inclusive, acho que eu vou ter tempo de entrar lá, viu? Hoje eu estou com tempo. Olha a águia. Aqui na esquina. Olha a águia. Olha a águia. Ó. Vira à direita aqui. Olha lá. Aqui, ó. É a entrada do terminal ali. Nova York é lindo. É aí, viu? Você vai ter que ir lá embaixo e entrar pelo esse túnel aí. É esse túnel aí. Vamos trabalhar nesse... Pintando esse túnelzinho aqui, ó. Olha essas estátuas. Que linda. Ah, não. Vou ter que voltar ali pra... Dar o retorno aqui, ó. Vou pegar. Aí a gente desce lá pelo... Do outro lado. Ou então a gente está só no em cima e vai andando, né? Olha a estátua aí, ó. Arrasou. É... Vai pegar lá embaixo? É, pode ser. Pode pegar lá embaixo se estiver aberto, né? Se estiver aberto, a gente anda por lá. E... O bom é que vai ter bastante coisa pra filmar hoje, hein? Fica aqui grudadinho. Sério que não, hein? Vai ter vídeos e mais vídeos. Maneiríssimo, ó. Hoje... Vou te falar. Vai ser um dos melhores vídeos que eu já gravei. Tá. Maneiríssimo. E hoje eu estou trabalhando na Grand Central. Na Park Avenue. Perto ali do... Do terminal da Grand Central. Na Park Avenue. Um dos... Dos metros quadrados mais caros do mundo. E é isso aí. Vamos que vamos. Tem ambulância aqui parada à direita. E vamos pintar esse túnel aqui, ó. Então, se você estiver passando pela... Pela... A Park Avenue com a 39... Street. Pode descer aqui no túnel. E dar um oizinho. Que eu vou estar aqui. Acho que até meio dia eu estou aqui. E vamos que vamos, gente. Gente, que hoje eu estou só o sono, viu? Cansada. Minha vida está agitada. Vocês não têm noção como está agitada a minha vida. Mas vamos que vamos trabalhar. Ó, deixaram o negócio aqui. Não tem nada. Então, tá vendo? Esse túnel aqui é um túnel que atravessa Park Avenue. É entre a rua 40, acho que até 32, né? Mais ou menos, da rua 40 a 32. É meio... É um pouco subterrâneo, tá vendo? Em frente à estação da Grande Central mesmo. E a gente vai estar aqui trabalhando, tirando esses grafite todos, ó. É muito grafite que colocaram nesse túnel, ó. Vamos fazer a limpeza. Já começamos a fazer, né? Tá vendo? Essa parte aqui já está pintadinha, bonitinha. Tá vendo? E vamos dar continuidade aqui, né? Tem bastante trabalho. Aí, ó. Hoje vai ter... Vai ter bastante trabalho aqui, graças a Deus. Aí, ó. Dando spray, ó. Aí, ó. Esse lado aqui já está todo pintado, pessoal, ó. Como está bonitinho. Esse lado ainda não. Esse lado ainda não. Mas esse aqui está ficando bonito. E é muita pintura. Eu não estou filmando muito porque... Se não, eu pinto o iPhone, né? Aí eu fico com o iPhone todo pintadinho e não dá. Aí, ó. Tá no... Tá no... Máquina de... Airless. De superior. That's my boy! That's my boy! Everything good, baby? Say hello to Brazil! Hello Brazil! Hello, hello! Terminal de ônibus aí, ó Terminal de ônibus de Nova York Grand Central Tem a central do Brasil aqui Tem a central de Nova York Olha como é bonito, gente E é gente demais que entra aí, viu Muita gente Tem gente de toda a cidade Todos os Estados Unidos aí E o ônibus desce aqui Aquele restaurante ali é o Cipriani Restaurante caro, viu Ai, papai Eu já comi uma vez ali pra nunca mais Você tá doido? Prefiro meu PF mesmo Ficar pagando restaurante caro Tá maluco? Trabalho pra caramba pra ficar Degustando comida cara Tá doida? Hoje é dia de doar sangue, pessoal Todo mundo do trabalho tá doando sangue hoje Quem doa sangue ganha três horas de férias a mais Delícia, hein? É bem, essa é a vista que é uma das vistas mais bonitas que tem em Nova York Quando você passa aqui pelo FDR Você vê todas as pontes Vai ver Primeiro a Brooklyn Bridge Que é essa aqui A mais famosa Depois vem a Manhattan Bridge Que é a ponte de Manhattan Depois vem a Williamsburg Bridge Que é a ponte do Brooklyn, né? E depois vem a 59 Que é a ponte de Queens E o Bottle Bridge É uma ponte atrás da outra Essa estrada aqui É muito bonita Tá cheio de turista Mesmo assim Olha lá Cheio de turista passeando na ponte Que bichão lá bonito, hein? Banda de pedra E a cana dali já é azul e branca É a Manhattan Bridge Eu posso gravar um pouquinho para o meu canal do YouTube? Claro Então Eu estou indo para o show do Titãs aqui em Manhattan, gente Peguei um táxi amarelo Aí eu estou falando no telefone português E ele está entendendo tudo Eu falei É, você fala português Ele falou, eu falo Eu falo Ele é de Senegal Lá fala português ou você teve que aprender? Não, não Abaixa um pouquinho Eu moro aí no Brasil também Ah, você morou no Brasil ou onde? Sim, no Salvador de Bahia Ah, morou em Salvador São Paulo Porto Alegre Nossa, então você é brasileiro Senegal Só nasceu no Senegal Espirito Santos também Ah, e está há quanto tempo aqui em Nova York? Aqui cinco anos Por que você decidiu vir? Ah, moleque Para buscar oportunidade também Para a vida melhor, né? Para a vida melhor É para estudar também Você está estudando aqui? Sim, estou estudando Fazendo táxi Está fazendo Está estudando o que? É, estou Like About De imigração, sabe? Oh, está estudando imigração Sim Nossa, então você vai ser advogado? Ou paralegal? Like Advogado de direto Advogado de imigração Imigração Você já está estudando então? Sim, estudando e trabalhando Aqui a coisa é Aqui tem que fazer dinheiro, né? Não para não Estuda, trabalha Aí você estuda Para ser advogado E trabalha no... No táxi No táxi Que legal Que legal Salve aí o povo do Brasil Fala Fala o seu Instagram aí Para eles te seguirem Meu Instagram é Abdu Aham Ele vai botar aqui Sim, sim, sim Ele vai botar aí Para mostrar para você Me sigam lá, hein? Eu vou seguir de volta Vai seguir de volta É isso aí Mano, mas que legal, hein? Aqui a gente encontra de tudo, né? De tudo, de tudo E você gosta de Nova York? Claro, eu gosto mais do Brasil, né? Brasil é Brasil Brasil é Brasil, né? Brasil é Brasil Nada melhor do que Brasil Não, não tem não Quem conhece Brasil, mano Você pode ir em Nova York Sim Em China Ou em Austrália Mas de qualquer jeito Você vai sentir saudade Saudade do Brasil, né? Lá do calor, né? Eu também falo Não tem nenhum país Que vai te deixar mais feliz De morar do que o Brasil É fácil de fazer amizade Sim As pessoas são muito Like Friendly Amigos Amizade Gostam de amizade Aqui já não é Aí você vai chegar lá Amanhã Você já pode ter amigos Para sair Para ir nos lugares Bom Mas agora você vai sair Com o pessoal do Brasil Aqui Você vai ter amigos Também Eu vou estar lá No baile de funk No baile de funk Quem quer me conhecer Vamos encontrar lá Lá no baile funk, hein? No dia 27 Gente E para completar Ele está aí no baile funk Que uma amiga minha Produz aqui Aí a gente está Trocando uma ideia aqui E é isso aí Mas muito bom te conhecer A gente vai se ver mais vezes Obrigado, mano Obrigado Tudo bem acompanhando Meu Yona Não importa se é Tudo é nada Tudo é seu bem Só só uma coisa Com certeza Todas Diversão Tudo é seu Tudo é seu Só o sol A angústia Vem satisfação Vem satisfação Vem satisfação Vem sangra Vem thickness Vem 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 C tore Transcrição e Legendas por Quintena Coelho